Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, estamos de volta aqui mais uma vez na semana para o nosso bate-papo sobre teologia, filosofia, história e por que não sobre a palavra de Deus. Eu estou gravando esse vídeo hoje dos Estados Unidos, aqui está muito frio, por isso que eu estou de blusa, mesmo sabendo que está um calor tremendo no Brasil, mas em breve estarei voltando aí para o nosso país e eu não podia deixar de mandar aqui o nosso vídeo semanal nesse bate-papo que a gente tem aqui para falar de coisas importantes acerca da religião, da filosofia, da Bíblia e assuntos afins. E hoje eu gostaria de falar sobre essa misteriosa figura, esse monstro famigerado chamado Leviatã. O que é o Leviatã? O que há por detrás dessa figura enigmática? A Bíblia fala do Leviatã? Bom, na verdade uma das primeiras vezes que eu ouvi sobre o Leviatã nem foi na Bíblia, confesso isso para vocês. Foi quando a gente estudou o livro de Thomas Hobbes, que intitulava-se inclusive o Leviatã. Aliás, deixe-me dizer que esse livro de Hobbes é um dos livros mais importantes do Ocidente. Todo mundo que quer conhecer um pouquinho sobre ciência política ou filosofia da política deveria conhecer o livro de Hobbes. Principalmente nessa época em que o Brasil está tão dividido, tão polarizado por assuntos de política que infelizmente às vezes tomam mais atenção em círculos cristãos do que assuntos bíblicos. Isso me preocupa um pouco, mas deixo isso aqui para uma outra oportunidade. De qualquer maneira, embora eu não ache que nós devamos colocar assuntos políticos acima dos assuntos da fé em grupos cristãos, também não acredito, por outro lado, que a gente não possa jamais fazer qualquer análise política que nos leve a ter uma visão mais consciente da realidade enquanto cidadãos de uma sociedade. É por isso que eu faço menção ao livro de Thomas Hobbes aqui, que é leitura obrigatória. O Thomas Hobbes, nesse livro Leviatã, o título é o Leviatã, ele fala que todos nós, seres humanos, temos um monstro, um leviatã a ser domado. Se não domarmos o leviatã, o leviatã vai domar a nossa personalidade, a partir dela todo o curso da história na esfera na qual nós temos o poder. Pode ser dentro de casa, quando você deixa o leviatã virar à tona no papel de pai, de mãe, de chefe de família, pode ser num grupo da escola, quando você deixa o leviatã virar à tona, ou num trabalho, quando você é chefe de alguém. E o estrago é maior quando o leviatã brota no peito de um homem que tem o poder na mão. Porque o Thomas Hobbes, ele dizia que nós temos uma natureza que tende para a autodefesa, para a aniquilação do outro em virtude do seu próprio bem-estar. Aliás, fazendo um paralelo, até parece que ele está parafraseando Paulo, quando Paulo falou que nós temos uma natureza carnal, que batalha contra a natureza espiritual, a carne contra o espírito. Thomas Hobbes, ele realmente parece ter uma linguagem bíblica. Aliás, o leviatã é uma figura bíblica, da qual ele lança a mão para fazer o seu paralelo. E ele chega a dizer, até uma frase muito importante, atribuída, que vem justamente dessa filosofia, que o homem é o lobo do homem. Hominem lupus hominem. O homem é o lobo, devorador do outro homem. Geralmente, o ser humano é predador de ser humano. É por isso que sempre, na busca pelo poder, vivemos constantemente em guerra. Como o Hobbes falou, nós temos sempre um belum homnia hominis, ou seja, uma guerra de todos contra todos. Agora, saindo do livro de Hobbes, para a fonte da qual ele extraiu essa figura do leviatã, o que é esse personagem, o leviatã? Deixe-me dizer que é curioso que no Oriente Médio como um todo, eu encontro sempre a figura de uma certa serpente do mar. Um animal maligno que devorava homens e crianças e era o símbolo máximo do mal. Na Babilônia, por exemplo, você tem essa serpente que é mostrada na forma de um dragão. Aliás, isso aqui é uma informação importante. Você tem o dragão barra serpente, como sendo quase um animal híbrido, ou um sinônimo, um binômio para o mesmo monstro. Como eu falei, às vezes configurado no formato de um dragão, às vezes no formato de uma serpente do mar. E esse monstro, esse dragão, essa serpente marítima, é o caos absoluto. Na Babilônia, por exemplo, você tem o mito da batalha de Marduk contra Tiamat, que é justamente esse dragão numa forma feminina. O dragão, o Tiamat, babilônico, é uma fêmea. Nós temos então a batalha de Marduk contra Tiamat. Quando eu vou também na cultura ugarítica, eu tenho também a batalha de El, o Deus Supremo, contra o Lotan, que é a serpente do mar. Tem também um texto muito importante ugarítico também, que é o ciclo de Baal, que mostra a batalha de Baal, que era o Deus da agricultura, Deus da terra, contra Yam, que era o Deus dos mares. E Yam usa nessa batalha contra Baal, Lotan, a serpente do mar. Então você vê um Deus da terra lutando contra um Deus das águas, dos mares, num grande conflito cósmico. Bom, antes de eu continuar a minha comparação aqui, deixe-me dizer para você que a Bíblia não é de maneira alguma uma cópia, um plágio dos mitos pagãos. Não é verdade. A Bíblia foi inspirada por Deus. De acordo com o Segundo Reis, e você vai entender por que eu estou fazendo essa advertência, Segundo Reis, capítulo 1, versículo 21, diz assim, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Tá certo? Então a Bíblia não é simplesmente o fruto de uma cultura do Antigo Oriente Médio que ela plagiou ou copiou. Não. A Bíblia é a palavra inspirada por Deus. Por outro lado, porém, eu não posso negar que a Bíblia, por ter sido inspirada por Deus, dentro de um contexto do Antigo Oriente Médio, a Bíblia, como peça literária, dialogue com as línguas e culturas em redor, às vezes até para desmenti-las. Por exemplo, o hebraico não é uma língua que caiu pronta do céu, embora alguns rabinos da época do Talmud insistissem que o hebraico era a língua celestial, que a Torá já era em hebraico, desde o céu, mas isto não tem confirmação histórica ou arqueológica. Até onde saibamos, o hebraico é uma língua que vem do tronco de línguas semíticas, como, por exemplo, o aramaico, como, por exemplo, o ugarítico, e outras línguas mais que nós temos ali na região do Antigo Oriente Médio. Então, traduzindo em miúdos, a Bíblia é Deus falando com sotaque humano. Está certo? Esse que é o sentido da Bíblia. Nesse aspecto, eu posso dizer que a Bíblia, ela dialoga com a cultura que está em redor. Não necessariamente para plagiar, mas até para que Deus possa partir do conhecido para o desconhecido. Outra coisa que é importante você saber é que Deus revelou para Adão e Eva a história da redenção. Há várias partes na Bíblia que dizem isso. O evangelho que outrora fora pregado, disse Paulo, também o autor de Hebreus, provavelmente Paulo, disse, havendo Deus falado de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nos últimos dias nos falou no filho. Então, quer dizer, Adão e Eva receberam a promessa do evangelho. E todos os descendentes de Adão ouviam a tradição adâmica da vinda de um redentor em meio a um conflito cósmico das forças do bem contra o mal. E nesse conflito cósmico das forças do bem contra o mal, o mal era, desde os primórdios da humanidade, simbolizado como um monstro terrível. Agora, você sabe que o paganismo é muitas vezes a distorção, eu diria, a desconstrução da verdade colocada por Deus. E, sendo assim, eu não devo me admirar de encontrar no mundo pagão coisas semelhantes ao que está na revelação bíblica. Porque ninguém falsifica uma nota de 7 dólares. Não existe uma nota de 7 dólares. Você pode inventar uma, não falsificar uma. Você vai falsificar uma nota de 100 dólares. Porque esta existe. E a característica do falso é que ele imita o verdadeiro. Então, quando eu vejo nessas religiões pagãs a imagem do mal sendo retratada como um monstro das águas, um monstro marinho, aí fica fácil entender de onde veio isto da própria tradição adâmica. Quando eu vou para o livro de Isaías, capítulo 27, fala de Deus como sendo aquele que vem com uma espada terrível para castigar quem? Isaías 27, versículo 1. Naquele dia, com a sua espada terrível, grande e forte, o Senhor castigará o Leviatã, a serpente veloz. O Leviatã, a serpente sinuosa. Ele matará o monstro que está no mar. A palavra monstro que está aqui em hebraico é a palavra tanim, que significa dragão ou serpente draconiona, da croniona, uma serpente em forma de dragão, uma criatura híbrida entre a serpente e o dragão. E o Leviatã representa o caos. Agora, no livro de Isaías, o Leviatã é ao mesmo tempo símbolo de impérios inimigos do povo de Deus. O Leviatã representa a Síria, a serpente veloz, a Babilônia, e o monstro do mar, ou o dragão do mar, o Egito. Então, muitas vezes, na Bíblia, esses monstros são animais mitológicos usados para representar forças do mal que agem na história para perseguir, atacar o povo de Deus e anular a verdade. E essas forças do mal usam impérios, poderes. Por isso que em Daniel, capítulo 7, você tem os grandes impérios do mundo retratados como quatro grandes animais, quatro monstros. E o quarto deles é o pior de todos, o monstro, e todos eles surgem da água. Tá bom? Há outras passagens da Bíblia também que falam desses monstros. O livro de Jó também mostra, no final, Deus guerreando contra o Leviatã e o Behemoth, um monstro do mar e um monstro da terra. Portanto, o Leviatã, na Bíblia, é apenas um símbolo mitológico para as forças do mal que usam poderes humanos e políticos para perseguir a verdade e o povo de Deus. Agora que você já sabe disso, a pergunta mais importante é nesse conflito cósmico entre as forças do bem e do mal, de que lado você está? Do Deus verdadeiro ou do Leviatã? Pense bastante nisso, pois a sua salvação depende da resposta que você der. Afinal de contas, no grande conflito entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, não há tréguas. Estar em situação neutra é colocar-se em oposição a Deus. Espero ter esclarecido essa questão aí, que Deus abençoe muito você no estudo da Palavra de Deus. Hoje o vídeo foi mais curtinho, mas eu espero que tenha sido proveitoso para você o conhecimento, a informação que eu trouxe aqui. Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.